O que acontece quando dois dos mais organizados e implacáveis exércitos do mundo dos insetos se encontram no campo de batalha? De um lado, as formigas, especialistas em estratégia, trabalho em equipe e com espécies guerreiras capazes de derrubar presas muito maiores. Do outro, os cupins, mestres da construção com soldados de mandíbulas poderosas e defesas químicas que surpreendem qualquer invasor. Essa não é apenas uma luta por território. É uma guerra entre impérios, subterrâneos, formigas contra cupins. Quem vence essa disputa de titãs? Com mais de 14 mil espécies espalhadas pelo planeta, as formigas são verdadeiras mestres da guerra em miniatura. Organizadas, disciplinadas e extremamente adaptáveis, elas se comunicam por feromônios e formam colônias que podem chegar a milhões de indivíduos. Mas quando o assunto é confronto, algumas espécies se destacam, e muito. As formigas correição, por exemplo, são conhecidas por seus ataques coordenados em massa. Elas formam trilhas vivas que engolem tudo no caminho. Já as formigas cortadeiras, como a zata, podem ser vistas carregando folhas. Mas por trás dessa imagem pacífica, existe uma estrutura de castas com soldados armados de mandíbulas enormes, prontos para o combate. E não podemos esquecer as formigas budogue, uma das mais agressivas do mundo, com picadas dolorosas e mandíbulas rápidas como uma armadilha de urso. Em certas regiões, elas são capazes de dizimar pequenas colônias de cupins rapidamente, atacando diretamente os soldados e expondo os frágeis operários. Além da força bruta, as formigas têm outra vantagem, a inteligência coletiva. Elas se adaptam rapidamente, mudam de tática conforme o inimigo e raramente entram numa guerra sem antes sondar e explorar as fraquezas do adversário. Algumas espécies até fingem recuar para atrair os inimigos para uma emboscada. Mas será que tudo isso é suficiente para vencer os cupins? À primeira vista, os cupins podem parecer presas fáceis, pequenos, pálidos e com um corpo frágil. Mas isso é só aparência. Por trás da fragilidade aparente, os cupins são verdadeiros engenheiros sociais. Vivem em colônias subterrâneas altamente protegidas, com túneis complexos, paredes reforçadas e um sistema de castas muito bem definido. Cada indivíduo tem um papel e os soldados são a linha de frente. Esses soldados não têm olhos. Eles não precisam ver, só precisam morder. Suas mandíbulas são afiadas como lâminas e, em algumas espécies, são tão fortes que cortam pequenas raízes e invólucros de folhas com facilidade. São projetadas exclusivamente para a defesa da colônia. Há ainda os soldados químicos, capazes de expelir substâncias pegajosas ou tóxicas contra invasores, imobilizando formigas ou desorientando trilhas inteiras com um único disparo. Diferente das formigas, que atacam em campo aberto, os cupins controlam o campo de batalha. Eles forçam o inimigo a entrar em seus túneis estreitos, onde o número de atacantes se torna irrelevante. E quando a batalha ocorre em território cupim, os intrusos muitas vezes não saem de lá com vida. Mesmo sem o mesmo nível de mobilidade e agressividade das formigas, os cupins compensam com estrutura, defesa química e organização territorial. São pacíficos por natureza, mas letais quando provocados. E mais, a própria arquitetura dos ninhos é pensada para canalizar ataques e favorecer a defesa, como verdadeiras fortalezas subterrâneas. O encontro entre formigas e cupins não é raro na natureza. Ele acontece todos os dias, debaixo dos nossos pés. E cada batalha depende de fatores cruciais, espécie, terreno e momento do ataque. Quando as formigas localizam um cupinzeiro próximo, o primeiro passo costuma ser o reconhecimento. Exploradoras avançam silenciosamente, marcando caminhos. Se o ninho for pequeno ou mal protegido, um ataque total pode ser autorizado. Espécies como a formiga correição avançam em ondas esmagadoras, escalando túneis e cortando qualquer resistência. Nestes casos, a vitória costuma ser das formigas. Mas a história muda quando o terreno favorece os cupins. Dentro dos túneis estreitos e escuros, os soldados cupins mostram sua eficiência. Sem enxergar, mas guiados por vibrações e cheiro, eles se posicionam de maneira estratégica, bloqueando passagens com seus corpos e atacando qualquer intruso com mandíbulas cortantes. Os soldados químicos disparam jatos pegajosos que paralisam e desorganizam a investida das formigas. E como se não bastasse, os cupins ainda têm a vantagem do ambiente, feito por eles, para eles. Se o ataque não for bem coordenado, até mesmo colônias poderosas de formigas podem ser rechaçadas com grandes perdas. E enquanto as formigas agem com velocidade, os cupins agem com resistência. E resistência no subsolo muitas vezes decide o combate. Ainda assim, há espécies de formigas especializadas em caçar cupins. Algumas conseguem invadir os túneis, retirar soldados e operários e escapar rapidamente. São ataques cirúrgicos, rápidos e eficazes. Nesses casos, o número de soldados cupins pode não ser suficiente para conter a inteligência e a mobilidade das formigas. No fim, quem vence? A resposta depende do cenário. Em campo aberto, com vantagem numérica e espécies agressivas, as formigas têm tudo para vencer. Mas em defesa territorial, especialmente quando os túneis são profundos e os soldados estão preparados, os cupins viram o jogo. Suas mandíbulas afiadas, resistência e defesas químicas tornam a vitória das formigas muito mais difícil. E nessa batalha entre estratégias, o equilíbrio é tênue. Mas se há uma leve vantagem, ela está com os cupins. Gostou dessa batalha entre formigas e cupins? Então, já deixa o like para fortalecer o canal, compartilha com alguém que também curte o mundo dos insetos e, claro, se inscreve no Planeta Inseto. Aqui você encontra batalhas épicas, curiosidades impressionantes e o verdadeiro lado selvagem dos menores guerreiros da natureza. Ativa o sininho para não perder os próximos confrontos e até a próxima luta. Ativa o sininho para não perder os próximos confrontos e até a próxima luta.